Abertura 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 Música 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 mas com as fraseses, o que acontece. Quando a gente me faz com a água, ele vai a ficar e ficar com as frases. A gente faz com as fraseses e as fraseses. Se tem uma vez que o Toguetá, o que faz com a palofisa e a palofisa, que é um proclama. E se pode vir ao meu trabalho a todos e para a manhã, se tem uma vez que o que faz com a palofisa que faz com o palofisa. O que é o que é o que é o que é o que é? Deus abençoe, Deus abençoe, nós abençoe o veneno. Nós estamos dizendo que o momento temos um nome, é que o Dr. Kato Faispoca compartilha de Facebook. O Dr. Kato Faispoca está dizendo que o Dr. Kato Faispoca ia tem um apoio no teu namorado do professor. O meu nome é o Dr. Kato Faispoca. Sememes, eu acho que o Dr. Kato Faispoca ia tem um apoio no teu namorado de deixar o O que é o que é o que é? Sejam todos os cantores aliados e são os estereis. Eles estão em seu país e sejam nessa cidade. Eles estão em seu país e sejam na cidade. E mou malu e aí. Ah! Ria-dui masigo no kapikape holo tlotao gituá. Kare que... Mou mandui... E aí, efefefe, e maiwhakakue. E whamufuafakuhe etu ii. E kau front line etu uke malu etu ii mou ehou eiki. Muita razão é Como que eu falo, não vai contar a gente Eu tenho aí É um livro Unwritten rules Eu tenho aí É um livro Unwritten rules Eu tenho aqui Unwritten rules Eu tenho aqui Unwritten rules Unwritten rules É um livro Eu entendi é isso. Sobre-se que tem o livro que eles usam como o que eles usam. Eles decidem que eles usaram de fazer nada, mas assim que eles usam o trabalho. Eles usam de um livro que eles usam. Agora, nós falámos uma coisa na criança, mas isso é o que está com a faculdade. Então, acontece um deles, um personalities, o que ele faz não é obrigado, o que ele faz a si, se ele faz a ir com Deus e ele faz a ir com Deus, o que ele faz a que ele faz a vida e ele faz o que ele faz a ir com Deus, que eles são os paises. Eles que eles são usados e eles vivem até os países e eles vivem até os países. Eles vivem até os países e vivem até os países e vivem até os países. E é um grande, e é um grande orçamento. Quando um ferro que estão lá no mundo eles são os pais de um mundo que eles têm os paises. Quando a uníquia é torna a fono a imáman Kako se o kamata que é mole Fenga-me a guiamei torna Uníquia é torna Aim Te tawatu peta o toro O gutá e a ataja-ataja E colo Pega o mahenita o toro moia Peta o asiana a fina motua Otométicos peta o puke motua Pega o taofi Pega o kakunga au kiai Ko o siopi au o iro Pea kuhufatongia totonu ke ketokoni Ku ketokoni pe koe straight away O koe ke tue finfie mauia Ke tue hangha e fina motua Otométicos peta o taofi motua Koe ngahime aia ku kehe aetonga O kai tue fie mauia O kai tue fie mauia Pena e farangofua Farkakuhe e tue i ki mautolu ke malu E tue imoe Koe te fie mauia ke omaha Farangofua me e tue i Koe fatongia totonu pe ya O kuko ilo ke fai Kapau koe tue hake Hakakai he fonua o hangeko he patoa O aie ngahifu imisi ene afio Tapu mo ene afio Katau ai me ama abemo hangatolu Imisi oku fanai Imisi oku tue si honolangi Fakatau hoa honoloto fare Koe tue fie mauia ke omaha Koe tue fie mauia ke omaha Afio hafaka ngofua kihe malu i I kai Oku tue hake petonga he taimiko ha iro Koe nopure malu i Koe tue ifata Koe si you koo eonga Te si انu pe eu�p showed Myee ke hi ta��akwa he koe De loa tupe fupa ki Re ka ke toe tuk E koe te siye koei ke ki temai ki!! O que é o que é o que é o que é? 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 Mas eles não se apontam, mas não se apontam, mas não se apontam. Parasite, Parasite, Parasite. Parasite, Parasite. Parasite, que sãoras em Parasite, que são as pessoas em Parasite. Que são as pessoas que levam no Rio de Janeiro. Para que não sejam mais importantes, mas que eu não posso ter sido confusão. Não sei se não, não sei se não. Então, não sei se né? Não sei se não, nem sei se não. Então, eu não sei se é muito difícil, não sei se poca, mas não sei se é muito difícil. Mas demora-me, caro o que eu tenho. A manhã que a amarelo vai ficar com grandemente, Porque eles vão chorar de novo, e dizer que eles vão chorar no princípio. Quando eles falaram que eles vão chorar que eles vão chorar. e as pessoas, em um tempo, mapo. Quando as pessoas, são assiunas. porque eles ficam aqui. Eles ficam aqui, porque teve um essere cheio. Se eles ficam aqui, eles ficam aqui embaixo, Nós temos que fazer uma ideia que ele não consegue já. Mas nós temos que fazer uma ideia que os alivianos não conseguem a fazer. Sem uma ideia, meu deus, então. E esses tudo podem ser conhecidas. Então eu não tenho dinheiro. Eu sou uma senhora. que évidemment não são profundidades. Com ela não é o que ela quer, e ela não é o que ela quer. E a gente não deve ter riqueza, mas não deve ter passado a vida. E eles não devem falar, eles não precisar de nosso povo e não devem falar. Eles não devem falar aqui para nós. E não devem falar. Não devem falar assim, não devem falar assim, não devem falar assim, não devem falar assim. Ai que fer囉 pou fãi. O que tem a gente, tem lá, e a gente se livra de casa e se livra de casa. A gente não tem mais dinheiro, mas não é muito dinheiro. O que não tem mais dinheiro que não tem mais dinheiro de casa. O que não tem mais dinheiro de casa. O que é o que é o que é o que é o que é? E mo uau haapai ki a kauwhana. He e ku hau moe kua. He e kua haupea kui. Koe tādia nei whai e tupou uraki. Ki a hou e kio hau. E tupou wha ki a hou e kio haapai. E na urozo mamahi. He uraki re re wakai a awe. Ai kāoia awe uta a e ua. Pia toki hao aro e wakaki hapai. O hopo ki hapai e waka. Koe tādia nei whai e tupou wha. Koe tādia nei whai e tupou hua. Koe tādia nei whai e tupou hua. Koe tādia nei whai e tupou hua. Ai kādia nei whai e tupou hua. Koe tupou hua. The coffee ganzen jauhi. Koe tupou huami. Koe tupou hua. Koe tupou hua. Koe tupou hua. Mwa tebados hua hapai. da pandemia, assoverente, o nosso país, e eu estou aqui, para mim. Nós nos vamos derrubar do Ministro. Nós estamos atuaindo o Ministro. Nós estamos analizando o mesmo que faça. Nós temos que estar aqui, para a gente para estar aqui em Trâmungo. e quando a gente não vai fazer sozinho, não é só essa. Alguém, se você não tem os detalhes? Então, se você não vai fazer isso? Não, se você não vai fazer isso? 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 Nós vamos fazer isso? Inscreva-se no canal. Como essas pessoas estão aqui com a saúde deslocutora년, como o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo. O corpo o seu corpo não ficaria na França. E os senhores, alguns já estão dizendo aí, o seu ministro, o o Cabinete, não se encontram os melhores de para dar para dar para dar para o nosso país. O que é que eu disse, em faca, se vieram até mais pedir sair da其實 Bed hospital, os pedem até mais dizer que não podemos perder dinheiro, mas nós quase ingenieros ao mesmo ver que o pai para mim. O homem científico salvado esse ministro sãoad para que o feio ia ia e ao, ao lado lá vai pegar o ministro. O ministro é todo o que eu acabe a Meiricu, o ministro de Cautau, o ministro de Cautau, o ministro de Educação, o que é aqui. O ministro é todo o que eu acabe a Meiricu. O que até ao, o que eu pensava assim, que eu acabe a Meiricuê, o que eu acabe a Meiricuê, os que eu acabe a Meireicuê, o que eu acabe a Meiraicuê, eu não acho que aconteceu agora, os que o ministro estão... onde eu.. eu quero falar com a Meiricuê boa, eu quero falar com a Meiricuê. Eu quero falar com a Meiricuê. Eu quero dizer que eu amei boa outra été. Eu mandei a Meiricuê, Eu jamais tenho que falar em que eles não começaram a falar, eu não sei se tiver no mal, eu não sei se estou fazendo. Eu não sei se não, eu sei se não, eu sei se não, eu sei se não, eu sei se não. Eu sei se que mais é tudo, vou parar de falar em que as pessoas subiram. Eu sei se não. Eu acho que o senhor tá aqui. Eu não vi, eu dei devejero para o resto de pessoas, eu acho que nós tivemos a cumprir um golpe de nós. Eu quis ficar na building, um bom? Eu tenho que ir para o resto. Eu tenho que ir para o resto de pessoas que estão me livrando. Eu acho que o ministro quer dizer que eu sou eu que vou pro o branco. Quando eu estou com a polícia, eu vou fazer. Eu sou tudo. Eu não sei que ele vai pro o branco. Eu vou ficar aqui na América. Porque eu estou com o CIOC, eu estou com o CIOC, eu estou com o CIOC em todo. Eu estou com a minha família, eu estou com o CIOC. E o ministro da EU já já está com o CIOC. O ministro da MEITEC é o ministro da Public Enterprise. O ministro da EU já está com o CIOC. Tei seis, três, três. Mantenha que o Ministro falha assاس sem mesmo com que O Ministro com o medicador O Ministro da Cura É o Ministro da Cura A reunião da Cura Eles prestam rivals Foi o Ministro da Cura O Teu Cura O Taha e do Meitua O que é ministra a Foreign Affairs Para que os filham com os filhos O que é que eles estão fazendo E a minha filha Filha com os filhos Que eles têm que ser Ministra de Foreign Affairs Para que os filhos Que eles têm que ser Ministra de Foreign Affairs Mas o que não違う É que enfim, ele morreu O que é que eu estou com a mão O que é ministra a Foreign Affairs O que é ministra a Turismo 17 anos O que teve a gente, a gente não fosse ministro da infraestrutura. A gente não fosse sempre. A gente não fosse, eu só fui ministra disso. Eles não foram. E os ministros. Com o senhor o senhor, a gente não foi. Eles não foram, eu não fui ministrar da infraestrutura. Existem várias coisas que acreditavam para que essas mudanças foram tomadas, mas o que elas falam assim é que a gente não pode ter residuos, mas o que eles falam é que as nossas mudanças do cleanse. Porque as pessoas irem muito mais saudáveis de vocês. Quando eles falam que é uma crise, o ministro disse que o que ele estava fazendo foi for Allaú, O que é o que é o que é o que é? . . . Essa é a segunda chance para qualquer homem que esteja faz isso para qualquer maneira que não há mais isso. Nós não temos isso para saber se o que está aqui é o que nós fazemos, se é o que devemos fazer isso, porque nós temos que fazer isso para não terá mais uma novidade, para não terá mais uma venda. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o eu estou à... eu estou aqui. Toca a comunidade... para o senhor Popular. Até você, porque você colocou o ministro que ele não tinha matos da fita. Nós não precisamos. Eu não só acredito que nós não conseguimos. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui, e não estou aqui, Eu estou abriendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O ministro da Polícia troisième é que começou a ser competição, que o ministro da Polícia já falei que o ministro já colocou um funcionamento a nossa Castclassic underscores o 정ário de Briefing neste evento . O que acontece o ministro que não é uma facção? O que acontece o ministro que não é o cabineiro? Que espécie de hoje. Não vai levar a lei. É uma facção que não responde. Não vai levar. O que acontece o que acontece o seu time bascete em ere mais? O que acontece o seu time bascete? O que acontece? O que acontece o seu time bascete? O ego que faz isso mesmo? O que ele diz? O que o nome é esse seu time que acontece o nosso trabalho na casa. e não, 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 nem eu o que as pessoas, o que as pessoas, as pessoas, nas pessoas e nas pessoas e nas pessoas e também nós estamos lutando para elas, mas nós não estamos, não estamos levantando, hora do descrever o controle da sua vida e do que a gente está sendo eleva no casamento de salvamento de vivas. Ou seja, quem sabe, o que é o nosso ministro está investido? Eu estou aqui no dominar, mas o que eu vou fazer isso? Eu acho que vou fazer isso. Eu acho que é tudo. Eu odeio que o governo é você e ele. Isso é o trabalho. em que nossos cães foram aproxados. Nosso time de pesquisar Helphes, nos tombarmos com os cães de Tariu. Em 2017 nós temos que fazer infraestrutura. A gente sente que o seu presidente foi autorizado a Al-Hudra. Para sair de Tariu, eles têm sido autorizado. A gente sente que o seu presidente foi autorizado com a Al-Hudra do Ministro of Foreign Affairs e do NAFLA. Como eu estou aqui , para sempre que você não tenha que ter ido a pensar Eu não tenho que ter ido a pensar em que eu já fiz Eu tenho que ter uma chance para errar em que era para você Eu tenho que ter ido a pensar em que eu tenho quando eu estou a pensar Eu tenho um jeito nele, o passado eu não tenho como ser o servidor do Convíciano. Mas o Convíciano se derrubou o comitê no depilamento. Eu fico em financeiro de cair onde eu fiz um trabalho de caras no português. o que eu dou conta para mim, olha só, saí ao final para mim e mais de mim, olha só, está no meu filho, olha só, olha só, olha só, olha só. Há que há lá, olha só você, olha só! Eu acredito que o pai, você quer passar por aí, você querничar aqui, porque o homem está aqui, o que você quer ver, a outra pessoa, que o senhor, o senhor, que as pessoas, Eu já a polícia me educar muito, eu preciso de mimⅣ se eu gostaria muito, estava ligando durante o plano de님이, que eu precisava do outro ministro Lancaster em anticorrupção O que você sabe é o Ministro de Anticorrupção. O monoma é profano de como Fekita, a Secretaria de Foreign Affairs de um Ex-Tongan-Embasí da UNA. A que a gente le conhece o Fekita, não sei, é só a primeira vez. O governo com relação a os artigos de comunicação e os artigos de comunidade são dos membros de comunicação e das pessoas estão no apoio. a pessoa que não se separou pelo povo ela é capaz do outro país ela não se separou mas a pessoa que não se separou a pessoa que não se separou ela não se separou mais o que impede é de uma emなção o psíquico em當然 ao dia eles deixaram o nosso pai e não disseram-se com esse pai e o filho de vocês, o pai e a sua mãe, e eles falam! eles são sentados e um pai ou vão fornecer o meu pai e não podem entrar. Então é o pai e firem, o pai, que ele não disse, eles não disseram-se com o pai. porque todos os filhos de lágrimas passou por um mapa os que vocêskinizou eu, tem um mapa para fazer isso eu já sei que isso percebeu Um mapa, eu preciso que45 me considerem ter que isto um o 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